Dois novos medicamentos passaram a fazer parte da lista de remédios gratuitos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, nesta semana. Um para combate ao HIV em crianças e outro para uma doença que ataca o coração e o sistema nervoso. Vamos saber mais informações ao vivo com Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Muito boa noite a você e a todos. O Rautegravir vai ser utilizado no tratamento de crianças de 2 a 12 anos com HIV AIDS. O medicamento para a síndrome que ataca as células do sangue vai receber investimentos de mais de R$ 1 milhão para o tratamento de 180 pessoas num prazo de 5 anos. Nos últimos dois meses, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS oito novas tecnologias, como esses dois medicamentos e também tratamentos para sintomas do autismo, esclerose múltipla e doença arterial coronariana, que é a principal causa de infartos. A previsão é de que essas tecnologias estejam disponíveis na rede pública no começo do ano que vem. Antes de incorporar um medicamento ao SUS, o Ministério da Saúde segue regras que garantem a proteção do consumidor quanto ao uso e a eficácia do remédio. Odilei. Ricardo, obrigado pelas informações ao vivo.